As revelações dos delatores da Lava Jato continuam pipocando na imprensa nacional e os figurões de Brasília, como sempre, negando tudo, garantindo que nunca receberam dinheiro sujo. Na delação do ex-presidente da maior empreiteira do país, o empresário Marcelo Odebrecht, afirmou com todas as letras em alto e bom som que não conhece nenhum político no país que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem o Caixa 2. Também destacou que esse crime eleitoral todo mundo praticou. E abre aspas, o cara pode até dizer que não sabia, mas recebeu dinheiro que era Caixa 2. Fecha aspas. E o esquema de corrupção se espalhou principalmente nos grandes partidos, do PT de Lula, passando pelo PSDB de Aécio Neves e, é claro, pelo PMDB de Michel Temer. É a propina que bancava as campanhas. E também compravam até medidas provisórias no Congresso Nacional. Em apenas duas delas, a Odebrecht pagou 150 milhões de reais. E a tática era bem simples. Os parlamentares criavam dificuldades para vender facilidades. No caso que envolve o senador por Mato Grosso e atual ministro da Agricultura, o Jornal A Gazeta, desta quinta-feira, informa que o procurador da República, Rodrigo Janot, afirma que quem mediou o acordo entre Blairo Maggi e a Odebrecht foi o ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, Luiz Antônio Pagô. E o pedido de 12 milhões para a campanha de reeleição de Blairo ao governo teria sido feito diretamente pelo ex-secretário de Fazenda, Éder de Moraes. Nas denúncias dos delatores na Lava Jato, fica bem claro como funciona o sistema eleitoral no país. O Caixa 2 sempre teve vaga garantida em todas as campanhas. E a regra do jogo é muito simples. Os políticos sabem que, ao entrar no salão, tem que dançar conforme a música. E pelas delações, todos se esbaldaram na festa da corrupção.